. 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 O que o Comstock fez com a história da minha, agora veja como ele se tornou o próprio. A árvore do Senhor, está na árvore da senhora, mas por uma semana só. Comstock tinha um filho. O livro nunca mencionou qualquer coisa sobre um filho. Isso é uma desculpa. Não consigo imaginar que foi por causa. Mas o filho se tornou mal e a nossa senhora se pediu para o Senhor. O Senhor, está na árvore do Senhor. O senhor morreu? Carabinando, não é? Eu tenho meu... meu pedaço de ferro. Meu cãã. Olha! Quando Daisy Fitzroy has morto a minha querida, ela não terá a criança. Ela não terá entre ela e a propósito. A fonte do propósito será assustar o trono e derrubar em fome as montagens de manhã. Você é a filha de Comstock. Não, eu não posso. Eu... Não sei se que ele quer que você siga nos processos. Bem, eu quero uma filha, mas isso não significa que vou achar uma. Elizabeth? Eu espero que não esteja. Eu não gostaria de ser a filha. O que você quer? Ó. 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 Deu. Não há dor que eu não me enganhar. Não há desigualdade que eu não me enganharia. E quando eu me enganhar os seus corpos de todos que me amei, o Prophê disse, não há nada que você pode fazer por que eu não me enganhar. For Deus me abençoe a minha luz, e através de olhos dele, mesmo que você me amei. Não há nada que eu não me enganhar. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Não! Não! Vem, Tunk Venge. O Prophê de Abreu Brasca, Brasca sua raça, Pônei Daisy, Fitzdroid, e o Vox, Populado, ele perseguiu-lhes, Relavelmente, até o dia. É isso mesmo? É isso mesmo? Não há nada. Ah, não há nada. Não há nada. Eu posso passar por essas barras, mas você é muito amplo. Deixe-me esconderar para a frente, ver se tem alguma forma de vim. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Fui. O que é isso? É uma caixa, algo que eu posso trazer para este mundo. É uma caixa? Bem, isso é conveniente. Como eu disse, é uma forma de merecimento. Tudo bem. Dê-me saber se você quiser trazer essa caixa. Tudo bem. Eu sinto que há mais de onde isso veio. Quando eu ficaria ansioso, caixas têm uma forma de aparecer. Olha, você vê essas caixas? Podemos usar essas caixas. Esse caixas vai nos acessar para o terreno maior. E esse caixas vai nos dar uma caixa. E esse caixas vai dar uma caixa. E uma caixa. Prova essa! A caixa! Agora! Obrigadolik. Opação, vamos blink a meca o arma esvaneı! Olação! Falei! 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 Não mora por ela! Falei! Falei! Pena! Falei! 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 Vou me, se você puder! Mais, 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 mais... Ah! Wow! Pen de Domstock, pode fazer algumas maravilhasões. Você sabe o que você tem feito? É suficiente, Slate. Precisamos o grandeza para sair da Colômbia. Estamos levando-o de uma maneira ou de outra. Slate! Não quero mais essa. Então, uma... Uma última. Estou mais. Estou mais. Você quer que se mantém? Pôquer, aqui! Obrigado. Estou mais. Estou mais. Que o que vai fazer para o pistola? Por que eu não estou a usar para o pistola, não dá para o pistola. Não tenho dejoado a montar a gente. Não tenho dejoado a montar a gente. Ah, não estou perdido isso. Pessoas algumas armas a gente. O que é? É como uma máquina Stagon. Uma máquina de cacau. Aham. Munição. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ah. Sniper o iPhone. Não é necessário de Sniper o iPhone. Vamos continuar por aqui. Médicos médicos. Eu vou entrar em cima. Doa onda onda. A Médicos médicos. Tão pouco mais. Não é assim. A Médicos médicos. Mas há um lugar onde ganho. Quero que a Médicos médicos. A Médicos médicos. A Médicos médicos. É o que a Médicos médicos nos tornar? A Médicos médicos! para remunerar a cabeça e o coração! Booker! O Senhor dos Judes, encontre-o! Calado! Corta vídeo, corta vídeo, bravo! Chilling! Não estou certo agora! Você viu, Booker? Não! E quando eu estou morto, o que vai ser restante... é a lie! Dê-nos o que estamos nos cairos! Grrr!